Música Salve Maria a todos, bem vindos ao nosso canal Prefeito Alexandre Calil cancelou a performance que seria uma performance sacrílica e desrespeitosa para conosco e nossa mãe Maria após um clamor gigante de nós católicos, de nós leigos Também Arquidiocese de BH fez uma nota repudiando e tudo mais Este prefeito deixou os seguintes zeres em sua rede Defendo todas as liberdades, sou católico, devoto de Santa Rita de Cássia Fique tranquilos, ninguém vai agredir a religião de ninguém Isso não é cultura Fecha aspas Senhor Alexandre Calil Você não quer agredir religião alguma? Você não quer agredir ninguém? Então por que você deu aval para este tal evento? Não se faça de banco Você deu aval sim Se você fosse realmente católico Não seria liberal Não flertaria com comunistas E nem apoiaria esses eventos LGBT Respeito nada Não foi respeito nenhum Se você respeitasse Você não daria aval para tal ato E não adianta dar desculpas para a rapada Que você não lê, que não averigua Onde é gasto, dinheiro, público E o que vai ter nesses eventos, etc Essa desculpa não cola conosco Não cola de modo algum BH, Belo Horizonte, está aos fiar, aos farrapos Por que você não investe mais educação, saúde e segurança? Muitas pessoas andam sendo assaltadas por aí É um evento LGBT que é mais urgente para a nossa população de BH? E só foi cancelado porque fizemos um clamor enorme Um clamor gigante contra esse vilipédio Isso é crime Nossa Santa Igreja não tolera isso Ela acolhe os gays, acolhe essas pessoas Mas querer tratar Maria como padroeira e etc De algo que a igreja não apoia E mesmo no evento eles disseram que iam fazer Na processão, músicas sátricas e zombarias Onde isso é cultura Onde nosso dinheiro deve ser colocado em tamanho sacrilégio Tamanho desespeito Se esqueceu que nós somos maioria católica E quem nos garante que esse evento será mesmo cancelado Nós conhecemos a esquerda Eles de forma ou outra vão fazer esse evento em outro canto O engraçado que eles nos chamam tanto de intolerantes Tanto de que for de homofóbico e etc Mas eles que nos agridam ficamos sempre na nossa E eles vem fazendo com dinheiro público ainda Estes tais eventos de deboche Estes eventos de sacrilégio Já teve aquele caso do evento aqui em São Paulo de Santander Que de forma ou outra ocorreu Eles fizeram o tal evento Não adiantou nada cancelar e etc E que isso fique de exemplo Aqueles católicos liberais Que nem católicos são Do mal que é o liberalismo Do mal que é esse discurso de Estado laico Estado laico este Qual persegue a nós Qual quer nos calar E que quer calar padres bons Padres que rezam a missa tridentina Padres que seguem toda a doutrina Que não se omitem Legos que lutam contra as seitas Contra esses movimentos da esquerda comunista Vamos acordar aí prefeito BH está aos frangalhos Vocês investem nisso? É isso aí que é seu investimento? Agora não adianta tantas desculpas Obviamente este tal ato ainda vai acontecer E o preço que pagamos pela omissão É sempre este É o fracasso Lembre-se disso prefeito Lembre-se que a maioria deste país É realmente católico apostólico romano Não concorda com o tamanho absurdo Você viu nas redes né Muitas pessoas foram contra A não ser os liberais e comunistas Que estão excomungados A igreja repudia o socialismo Comunismo Essas ideologias aí E também o liberalismo Coisa que ninguém pode apagar De nossa sã doutrina Do que tantos papas E tantos santos ensinaram Veremos agora a cardeal nenhuma Beato cardeal nenhuma ser canonizado Ele falou muito bem sobre esse relativismo Também sobre o liberalismo E animam ainda todos os leigos de BH Padres e até mesmo bispos A comparecerem Às 19h40 No sábado Frente à igreja São José Para rezar o Santo Rosário E defender a nossa Santa Igreja Maria Santíssima Maria Santíssima também A qual está sendo Milipidiada Neste ato Padroeira do Brasil Está sendo humilhada Por tamanhos ideólogos Gente que quer chamar atenção Gente que não tem uma vida Gente essa que fecha os olhos Para tantas pessoas Que morrem vítima do tráfico de drogas Vítima da violência Vítima do aborto E não satisfeito com tantas coisas assim Tantos absurdos que apoiam Ainda querem Ofender a nós Ofender a Santa Igreja Nossa Senhora Pensem bem Se convertam Saia desse lodo Que é esses movimentos Saia desse lodo Desse lixo Que é essa ideologia Que é os comunistas Que é a esquerda Eles não estão nem aí Para vocês de fato Eles querem mais grana Vocês que vão nesses eventos Aí se vir de gado Se vir de Apenas ideólogos E eles ganham milhões Vocês continuam na miséria Morrendo aí Aos frangalhos Em BH Se convertam E saiam dessa vida Deus abençoe a todos Compareçam No Santo Rosário Às 19h40 Na Igreja São José No Centro de BH Maria Sempre São Pio X Ora Pronobis Na Igreja São José